Eu não mereço Tua misericórdia Mas Tu vieste De longe Eu escutei Tua voz Chamando meu nome Deixou tudo o que tinha Para perdoar o mundo pecador Meu Salvador Meu Resgatador Redentor Livraste a mim Livraste a mim Eu não mereço Tua misericórdia Mas Tu vieste De longe Eu escutei Tua voz Chamando meu nome Jesus Deixou tudo o que tinha Para perdoar o mundo O mundo pecador Meu Salvador Meu Resgatador Redentor Livraste a mim Oh Senhor Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Resgatador Redentor Livraste a mim Livraste a mim Livraste a mim E eu me prostro Aos Teus pés Minha vida Te entrego Eu me prostro aos teus pés Minha vida a ti entrego Meu Salvador Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha, oh Deus, venha, oh Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Venha, oh Deus, venha, oh Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu pautor Quero ouvir o som do céu Tua glória, vou te enviar Então vem me incendiar Meu coração é o teu pautor Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Te damos glória Te damos glória O som do céu Tua glória Contemplar Eu me rasgo O mundo inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na minha ardente Mas peço que Tua presença Aumente Eu me rasgo O mundo inteiro Faço tudo Uma sagitória Eu entrarei Longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já avisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Pra amar Amar pela glória A glória A glória de Deus Quem já avisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver Pra amar pela glória A glória de Deus Deus Glória 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 O santo dos santos O santo dos santos Santo Santo Quem já avisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe viver E onde estiver E onde estiver E onde estiver Amar pela glória A glória A glória de Deus A glória de Deus Quem já avisou O santo dos santos O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só adiantar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus Com você Com você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Segura Estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto Em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços É meu descanso Em teus braços É meu descanso Em teus braços É meu descanso É meu descanso E se eu passar pelo vale É meu descanso É meu descanso Em teus braços Em teus braços É meu descanso 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 Você diz Eu não posso Você diz Eu não aguento Diz Meus sonhos estão perdidos O que passou Não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Eu ainda realizo Os sonhos Volte a sonhar Se for um tempo A dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Se for um tempo Se for um tempo A dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito do hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza E Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se for um tempo A dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Pois sei que podes cuidar Tudo o que irei fazer Tudo o que irei viver Decida por mim que a todo momento eu posso errar Tua voz obedecer Tua voz obedecer É o que devo fazer Decida por mim que a todo momento eu posso errar Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Não devo falhar Sem cair, sem me arriscar Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Viverei pra te servir Enquanto eu respirar Acordar e te ver E não pensar Como meu dia será Te entregar toda minha vida Pois sei que podes cuidar Acordar e te ver E não pensar Como meu dia será Te entregar toda minha vida Pois sei que podes cuidar Tudo o que irei fazer Tudo o que irei viver Decida por mim que a todo momento eu posso errar Tua voz obedecer É o que devo fazer Decida por mim que a todo momento eu posso errar Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Não devo falhar Sem cair, sem me arriscar Sou escolhido Sou escolhido E te ouvirei quando chamar Viverei pra te servir Enquanto eu respirar Eu sou escolhido 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 E te ouvirei quando chamar Viverei pra te servir Enquanto eu respirar Eu sou escolhido 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 O inferno se calou, o dar se levantou e o adorou Silêncio nunca mais, cada dia a glória cresce mais E ainda será maior, quando finalmente a igreja do céu for em um só Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também vi a cruz Até por uma coroa tocar Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Te esperei com tudo Que me pediu Mas você não foi Onde é que você estava? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar, meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver Assim tão longe Meu filho Filho, eu inspirei um compositor Tu usa sacração nos lábios do cantor Pra te dizer Te amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Te amo tanto Oh, meu filho Amo você No santo lugar Quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Oh, oh, oh Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, te amo No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curando eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu vou, sempre ser, Ele é Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curando eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus Me conhece, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu céu Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Vivo só pra Ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu certo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Como a mim Rendida estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego, ó Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Eu ande em tudo Que tens pra mim Que tens pra mim Eu sou teu Eu sou teu E tu és meu Jesus Meus momentos Meus momentos e os dias meus Meu respirar e o meu viver Que sejam todos Que sejam todos Oh, 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 oh Eis-me aqui Quem te pesteou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou teu E tu és meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Minha vida dou a Ti, Senhor Rendida a Ti estou E pra sempre cansarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendida a Ti estou E pra sempre cansarei Faz em mim o Teu querer Oh, 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 oh Eis-me aqui em Ti estou Oh, 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 oh Eu sou Teu e Tu és meu Oh, 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 oh Eis-me aqui em Ti estou Oh, 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 oh Eu sou Teu e Tu és meu Minha vida dou a Ti, Senhor Rendida a Ti estou E pra sempre cansarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Minha vida dou a Ti, Senhor E pra sempre cansarei Faz em mim o Teu querer Deixou sua glória Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas Tua graça Me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus é Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Fã da vida Príncipe da paz Grande El Shaddai Santo de Israel Luz no mundo Galileu Jesus 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 Galileu Jesus 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 Eu me rendo Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo 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 Deus é Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Fã da vida Príncipe da paz Grande El Shaddai Santo de Israel Luz no mundo Galileu Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Or Jesus 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 Amante Jesus Jesus Su Р A Tua Palavra esconde Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra esconde Minhas vestes do sangue lavei E das Tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus mãos e talentos são pra Te servir Meus mãos preciosos são Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completa Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A Tua Palavra esconde Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua Palavra esconde As vestes do sangue lavei E das Tuas águas bebi E das Tuas águas eu bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus mãos e talentos são pra Te servir Meus mãos preciosos são Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem Tua obra em mim completa Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Com gemidos que palavras Não podem explicar Eu elevo, Pai, as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Sei que ouvis o gemido do meu coração Ó Jesus, eu te confesso Que não dá pra viver Sem sentir a Tua presença Em meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que Errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem Falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Que Tu estás Neste lugar Gemidos que palavras Não podem explicar Eu elevo, Pai, as minhas Intercessões Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Sei que ouvis o gemido do meu coração Ó Jesus, eu te confesso Que não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que Errar Perdoa-me O que às vezes Não consigo Ler Falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como sinal Como sinal que Tu Estás Neste lugar Ainda que Ainda que Ainda que Ainda que Senhor Meu Deus Pra Te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que Errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo Nem Falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como sinal Que Tu Estás Neste Lugar Neste Lugar Em Meio às lutas Darei O meu Melhor Não deixarei A cruz Não deixarei A minha Cruz Em Meio às lutas Darei O meu Melhor Não deixarei A cruz Não deixarei A minha Cruz Senhor Jesus Teu amor É maior Que toda Que toda A dor Que eu possa Sentir Senhor Jesus Quando o mundo Enfrentar Eu vencerei Por Ti Senhor Jesus Me coloca de pé Se eu for medo Perder Minha fé Senhor Jesus Faz Faz Tua paz Em meus olhos Brilhar Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante O importante é o que o meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido Um projeto falido Que Ele investiu Na construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim Um lugar Vitórias e conquistas Me fez Alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu É no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu É saber que um dia No coral celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior do céu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor, deixa o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Sou abençoado Se vivo ou perdi em ti Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vêm as tentações Me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Deus Eu escolho Deus todo dia Eu escolho Deus todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E teus mandamentos guardar Serei E o dito por onde eu passar As tuas bênçãos vou receber Que o teu favor vai me alcançar Eu sei Se eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu espírito Derrame em mim a tua ação Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu espírito Derrame em mim a tua ação Vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu vou fazer tua vontade Eu vou fazer tua vontade Deus te abençoe Eleva os olhos para o monte de amor De meu socorro vem A esperança pressupõe a espera Logo vem A palavra iluminará O caminho estreito ao mar A promessa não falhar Mas ali é onde o céu se abre No horizonte a luz que lhe torna Até eu ver Acordam os que dormem no Senhor O choro torna sem louvor E todo olho vê Se a morte me silencia Ainda não o vi Minha fé não vê O Cristo morto mais que ressurgiu E a canção do cordeiro vai Ressoar o mais alto mar Justos são os teus caminhos Mas a meia noite o céu se abre No horizonte a luz que enche toda a terra Acordam os que dormem no Senhor O choro torna sem louvor E todo olho vê Vem o cordeiro de Deus que está em seu santo trono Veja, tudo se fez novo Mas a meia noite o céu se abre E no horizonte a luz que enche toda a terra E o rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna sem louvor Todo olho vê Vem o cordeiro de Deus Veja, tudo se fez novo